E aí rapaziada Ai meu perigo Vamos ver lá, vamos ver lá Bora, bora, bora Tem no meio aqui É aqui é o point mesmo É aqui é o point, mano Tem, tem em cima aí de vocês Bora pra lá É aqui, ó Alguém puxa o meio aqui, ó Direita Bora Ah, o homem é aqui O safado Cuidado do lado aqui Do lado aqui Poxa, ele fica de pé aqui Não sabia não Peguei dois aqui Ele tá, espera aí Ele tá, espera aí Ele tá no fundo ali Ele tá no fundo ali Esse gol mal tava pegou, hein Tinha uma gaia a mais É tu isso Peguei na mão Peraí, peraí Primeiro andar, primeiro andar Tomei costa, tomei costa Para a costa Chegando na direita aqui também Não deu tempo ele tirar Peraí Olha o cara se lendo Peraí Peguei uma auto lá em cima Peraí 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 Esse é o que derrubou pra esse Ele tá duro, porque não Taca a granada e não deu pra ver nada A bola tome Ah, escutou Linda, linda Ah, tomei costa Cuidado Tem que ter um doente assim, macando, né, véi Assim que nós mostra que nós chegou Nada discreto Tem um cara aqui já? É play, play, play É, é bot É, realmente o passo do O passo do bot tá extremamente Igual de play mesmo, não dá de mudar mais não É, não dá de identificar É só tô olhando mesmo pra tu saber É o Emanuel, pô É o Emanuel, pô Tá maluco Acabando que ele vai matar na faca, mano Limpemo, limpemo Uh Vocês vai vim pra cá, Bizarro? Nós tamo na mansão aqui, ó Vou pegar vocês aí, vou pegar vocês aí E aí E aí Foda-se Pera-se Aqui na frente, ó O Tiozinho ali, ó Peraio mano, é humilde demais Ainda avisa, ó Muito mute, agora pode pegar os alienígenas Ainda avisou né Mas ta errado não é mano, é isso ai Esse é o hábito da verdadeira game play É o espírito de equipe Isso Você ta certo, a gente que ta errado ai Tem uma coisa pesando a mochila aqui Mas to suave meu parceiro Tem gente no barco Prestou um cara lá Bora lá dar uma olhada Bizarro para lá que ta uma partida, eu vou quitar então Ai lascou, não pode morrer de novo não Tô hypado aqui, ta louco É doido Ontem eu encontrei o shiroi de P90 ai A maldade Ai não da por Aqui como que é onda Dá de esperar galera o baú aqui Só falta uma entrada só Uma passada Lá no galpão Nossa ele chega lá velho Caraca vai longe não velho Olha tem cara aqui ó Portal E para baixo Para baixo Para baixo Para a direita DHE linda Voando lá para o 105 Puxa a direita Eu acho que é o ultimo deles aqui Eu acho que é o ultimo deles aqui Eu já to com o loot full Quase que eu sobro Quase Bora para puxar aqui o portal já Tô sem portal Carro costa Carro costa Carro costa Carro costa aqui Carro costa aqui Que isso velho Só dei dano mas foi lindo Puxei aqui Bota a pressão aqui galera Deixa o cara colar não Ele puxou Ele desceu mais negativo Aqui 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 Marquei 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 Boa boa Tá diferente isso aqui Essa área aqui do jogo Eles mudaram ó Até atiraram a grana ali Fez o bunker em baixo É né Como é que entra no bunker Aqui ó Cadê ele Esse bunker é cheio de cantinho Aqui vai Bora, bora, bora Não pegue Nossa Olha quem é que me mostrou no evento costa Boa Cobrando Descachorrado safado Ainda tem um portal pra vazar aqui Fim Com o cara aqui ó Tá indo pegar o cara Tá indo pegar o cara Tá indo pegar o cara Boa pra esquerda É a beleza Direita Tá acabado São dois São dois Vai encostar aqui Linda Tem um Calou Ó tá A gente me engatou essa bodega Vem Tomar no rabo Engatou aí né Não Foi o Manuel Foi baixo bem o Manuel Ó Pelo menos um aqui Rapaz Ô moré É ignorante hein Pegar de lado É pelo jeito ó Um triplex Jogando molotov Sem informação, é um do meu triplex aqui, tá? Comigo agora, tem uma lotada, tem uma lotada, tem uma lotada, vamos andar, vamos andar, não tem mais um que não sobe, pergunto. Já vim aqui no Morro, no Norte, no 5, dois puxando a direita. Olha lá a fumaça, né? Aqui comigo, dois daqui na minha frente, e tem dois lá no fundo. Eu peguei um, cheguei dois, agora tem lá no fundo. Eu peguei um pouco na marcação. Estão tretando, não. Não tá aberto, não é, Manoel, é? Peguei. Tinha manado de boa ali, velho. Entendi não, velho. É que eu peguei e não vi o outro, que me deu bala ali. Por aí que eu tô brincando aqui, ó. Próximo sal. Marca aí que eu próximo sal. Tá de M16, o cara. O que é que foi isso? O que é isso, moleque? O que eu fiz, velho? Peguei o cara na descida do... do bagulho, moleque. Mano, o que que eu fiz aqui, velho? É, golizado. Não sobrou nada pra vocês aqui, não, hein? Mano, eu peguei o cara descendo do para... do... do tapete, mano. Coisa linda. Tô dando capa ainda. É, cara, velho. Vai entender, né, velho? Dezoito kills sem pedir kills. Aí na outra nós passando mal. Contando kills. Contando kills, brigando com os amiguinhos, ladrão. Por motivos óbvios. Bandidinhos. Bandidinhos. Português, bandidinhos. Rouba 10 atividades. Não, passei no tapete ali embaixo. Opa, tiro lá com a Manoel. Com a Manoel direita. Leve algum hit aí. Marque a location. Marque a location. Melhor também que essa arma aí. Tá bizarra, as fotos? Finalizei. Acabou a gasolina. E o amigo? Não, meu Deus. Acabou aí, velho. E foi finalizado. Deve ter mais aqui. Acabou. É o último. É o último. Dança mais um, só mais um. Dança, gatinho. Dança, gatinho. Dança. Tô com três aqui, hein, galera. Bora tacar a dancinha nele. Bora. Lá na frente, deitado. É esse mesmo, na reta aqui? Não, é caixa de loot. É. Caixa de loot? Não, ele, 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 ele. Aê, chubaca. Chubaca. Joga todos, joga todos. Pega, porra. Mas tá meio ruim de mira, hein, velho. Deixa lá. Deixa lá, hein. Vamo dançar, amiguinho. Vamo dançar. Tá pra regrair no midiferation. É só pra regrair no mid칙. Não tinha que pegar a armazeninha. No Ralph, al faça. Não tinha que pegar. Pô, mano. Tá aqui a minha lonjão, velho. Ai, não, velho. Qualquer gostou, metralha no like E digitar GG Galera 19 abaixo 2.904 de dano 41 galera Confia, confia 41 aqui Galera Nós somos memórias Galera